Oi, oi, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo no meu canal e dessa vez é de comprinhas da Renner. Se você está chegando agora no meu canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Erika Araújo por aqui. Eu mostro algumas comprinhas que eu faço de forma online, sempre verificando qual é o melhor custo-benefício pra gente não perder nada do nosso rico dinheirinho. No vídeo de hoje a gente vai ter peças da Renner, que eu tenho amado ir lá fazer provador, só que eu tinha percebido, gente, que eu tenho mostrado muito na minha outra rede social e é que eu ainda não tinha compartilhado um vídeo um pouco mais longo, falando com detalhe, né, de cada peça. Então hoje a gente vai fazer esse vídeo mais tranquilinho, então já senta, pega um copinho de água ou um lanchinho, que as peças que eu trouxe aqui são bem legais. A primeira peça já é esse blazer maravilhoso, que eu tenho amado utilizar ele. Ele é daquela paleta outono suave e eu acho que é muito elegante. Essa cor foge um pouquinho do óbvio, né, e tem como você compor várias produções, tanto do look mais casual, quanto do look mais arrumadinho, mais elegante, um pouco mais sofisticado. Então pra mim essa peça aqui, ela é 10 de 10. Esse aqui eu peguei no tamanho G, porque eu queria que ele ficasse um pouco mais oversized, porém o que é muito legal é que ele é mais acenturado. Então querendo ou não, ele deixa ainda com as formas um pouco mais femininas. Ele tem esse franzido aqui, né, no punho que você puxa. E normalmente o que eu ando fazendo é colocando um elástico de cabelo, porque eu não gosto quando fica muito longo ou caindo aqui no braço. Então pra mim isso aqui foi muito legal, porque não precisa ficar ajustando o tempo todo, né? O tecido dele é muito legal, a textura é muito bacana. Na composição do tecido a gente tem poliéster, elastano e viscose, o que deixa com um acabamento um pouco mais elegante, mais confortável. E pra mim esse blazer aqui é 10 de 10. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês várias composições que eu já fiz com ele, já utilizei. E vocês vão ver o quanto ele é lindo, gente. Fica maravilhoso. A segunda peça do nosso vídeo é um blazer exatamente igual ao anterior, porque eu amei demais. Achei ele muito lindo, muito maravilhoso. Porém esse aqui eu pedi exatamente no meu tamanho, que é o tamanho M, e eu queria já uma proposta um pouco mais diferente. Esse aqui eu penso em usar com jeans, sabe? Wide leg, um jeans com uma camisetinha branca por dentro, ele por fora. Ou então aqueles looks total black, então eu quis ele menor por conta disso, né? Porque as partes que eu usaria embaixo seriam um pouco mais robustas, então eu faria ali um equilíbrio nessa silhueta. Então eu amei, achei essa peça aqui maravilhosa, especialmente pelo custo-benefício. Esse blazer saiu por um valor muito interessante pra mim, porque eu utilizei o meu próprio cupom de desconto. Então eu tenho um cupom de desconto na Renner, que é Erika Araújo, e aí todas as peças que eu colocar no link aqui embaixo vai ser redirecionada já ou pro site ou pro seu aplicativo com cupom de desconto. Se não tiver, é só você acrescentar lá Erika Araújo ou favoritos, tá bom? Então essa aqui é a nossa segunda peça do vídeo de hoje, é 10 de 10. Ainda da categoria blazer, chegou esse aqui ontem, eu fiquei apaixonada por esse blazer. Quando eu fui lá na Renner fazer um videozinho de provador, eu achei ele maravilhoso. A composição do tecido dele é muito legal, ele tem um aspecto um pouco mais elegante. Eu amei esses botões, achei muito legal a questão deles serem mesclados. É muito interessante a gente prestar atenção nos aviamentos, porque eles fazem toda a diferença quando a gente vai fazer a composição de um lookinho. Eu peguei ele no tamanho 38, ele é da linha Cortelli da Renner, que tem peças um pouco mais elegantes, né? Eu amei, gente, amei de paixão. Principalmente porque depois eu vou mostrar uma peça pra vocês que eu acho que foi o match perfeito esses dois, sabe? Amei, 10 de 10 pra mim também. E amando muito o bege, o que eu fiz? Comprei o preto. Muito perfeito, muito perfeito. Sabe a ideia do jeans, camisetinha regata e o blazer que vai deixar mais elegante? Aí você pode colocar com uma sapatilha, pode colocar com um tênis, pode colocar com uma papete, pode colocar com uma rasteira, pode colocar com um escarpão. E você vai ter várias propostas diferentes com um único ali conjunto de peças. Eu achei maravilhoso. Os botões, de novo, dá o destaque nessa peça. Ele é mais oversized e tem o caimento um pouquinho mais quadrado. Esse aqui eu também peguei no tamanho 38 da linha Cortelli. Amei demais. E agora nós vamos para a categoria bermudas. Eu tô muito apaixonada por essas bermudas mais alongadas. Então a primeira peça do vídeo na categoria bermudas é essa aqui que eu estou usando. É uma bermuda alongada. A coisa mais linda, mais maravilhosa. Ela é em PU e eu achei ela muito legal. Só que, o que que aconteceu? Tanto eu quanto a minha filha nos apaixonamos à primeira vista por essa bermuda. Como ela tava com um valor um pouquinho mais alto, eu falei pra ela, né? Eu sou, então a gente vai comprar uma. E aí a gente vai revisando ali e a gente usa junto. Porque a gente tem a possibilidade de comprar outras peças, né? Então a gente comprou essa bermudinha aqui. Pra mim ela fica certinho. Uma informação interessante é de que essa peça aqui, ela tem a forma um pouquinho maior. Então meu número é o 38. Essa aqui eu comprei no tamanho 36. Ficou perfeita. Super confortável. Senta justa demais. Eu amei demais. E na sua ela ficou um pouquinho, né? Cintura baixa. Então ficou lindinha também. Quando ela chegar da escola, se ela tiver um tempinho, eu vou pedir pra ela colocar pra vocês verem no corpo dela também. Tá bom? Eu amei demais essa bermuda. Agora ela tá com um valor muito mais legal que é de R$139. Tô colocando aqui do lado pra vocês darem uma olhada. E eu amei. Pra mim é 10 de 10. E PU, a gente precisa ter alguns cuidados, né? Não lavar na água quente, não tosser. Mas enfim, eu acho o pego maravilhoso. Principalmente no sentido de que essa textura, ela dá uma sensualizada um pouco no look. Embora seja algo muito básico. E outra informação é de que eu acho que é muito mais moderno, mais contemporâneo. Enfim, eu amei. Ainda na categoria bermudas alongadas, a gente tem essa daqui que é uma jortes. É linda, maravilhosa, khaki, que é um tom neutro. E vai dar pra compor várias composições. Eu penso em usar ela tanto com uma regatinha branca ou preta por dentro, blazer por fora, ou um colete, ou uma camisa mesmo dessas mais listadas. Amei, gente. Eu tenho amado. Essa aqui eu já até usei, já fui pra escola. Mas como eu mencionei anteriormente pra vocês, quando vi ela, já pensei em montar o look com o blazer. Deixa eu mostrar pra vocês. Com esse blazer aqui, que vai ficar a coisa mais linda, mais maravilhosa, né? Eu já dei uma olhadinha neles quando eu fui lá na Renner, né? No vídeo de provador. E achei que fica o casamento perfeito. Então, amei demais. Daqui a pouco vocês vão ver essas peças no corpo, tá? Só um minutinho. Dando a minha passadinha lá pela Renner, vi essa bermuda aqui. Ela é uma bermuda alongada, como tá usado agora. Porém, ela tem uma proposta um pouco mais jovem, um pouco mais contemporânea, que é nesse modelo cargo. Tem uma influenciadora que ela usa muito essas bermudinhas assim. Então, eu achei que, de repente, deveria arriscar. Ela é super confortável no corpo. Então, uma forma da gente verificar se a peça vai ficar boa ou não, é ir na loja, faz um provador, né? Verifica no seu corpo, pega uma blusinha. Então, eu penso em, por exemplo, usar essa daqui com o body, que eu acho que fica muito legal. Como ela é maior, né? E o body ajusta mais ao corpo, então fica ali uma peça mais over, uma mais sequinha. Eu acho que é o equilíbrio perfeito. Daqui a pouco a gente vai ver como é que ela fica no corpo. Ela tava com um valor promocional muito legal, muito interessante. E eu ainda usei com o meu cupom de desconto. Então, aproveitei muito. Ainda no provador que veio pra casa, tem esse shortinho que é lindo, gente. É maravilhoso. A textura dele é muito legal. É um shortinho de alfaiataria, mas tem elastano na composição. Esse aqui eu peguei no tamanho M. É muito legal. Eu só não gosto tanto porque ele tem esse zíper prateado, mas como fica na lateral, não me importa porque eu também não vou ficar ali olhando. E, geralmente, eu uso com terceira peça. É muito difícil eu usar shortinho assim, sem uma terceira peça, que cubra um pouco mais essa parte de trás. Então, eu acho que fica ali um look equilibrado e um pouco mais elegante. E agora, na categoria de itens básicos e essenciais que todo mundo deve ter no seu guarda-roupa, tem essas regatinhas aqui, tanto no preto quanto no branco, que é muito legal porque você coloca ela com um shortinho de alfaiataria, com uma bermuda, uma saia, um jeans, coloca um blazer por cima e fica muito legal, né, gente? Então, são super basiquinhas. Essa aqui é de alcinha, né, um pouco mais fina. Maravilhosa. E aí, nesses casos, eu costumo comprar tamanho P pra ela ficar bem ajustadinha ao meu corpo, não ficar com excesso, né, de tecido. Então, eu acho maravilhosa. Essas aqui eu comprei tanto pra mim quanto pra minha filha. Vocês chegaram ontem e eu amei demais. Amei. Basiquinha, né? Todo mundo precisa. E chegamos à última peça do vídeo, que é essa blusinha aqui, que, inclusive, eu apresentei o último vídeo, né, de comprinhas aqui do canal com ela. Fica maravilhosa com azul marinho, com branco, com vermelho. É um clássico, né, gente? Porque listras vêm fazendo sucesso ao longo de várias décadas. Então, eu acho que essa peça aqui é muito legal. No corpo, ela fica muito bonita. O toque é muito gostoso. Eu comprei essa daqui no tamanho M. E agora sim, a gente vai ver como ficam todas essas peças no corpo. Começando, então, com o blazer mais maravilhoso da vida. Eu realmente acho essa cor perfeita. Então, assim, ele tem um caimento muito legal, um pouco mais delicado. Com essa saia de ceitinha, ele ficou maravilhoso. Assim como com vestidos também, com shortinho de alfaiataria, com calça de alfaiataria. Mas não só isso. Com jeans também fica legal. Então, eu acho que seria um excelente investimento, especialmente, porque você pode comprar ele com um cupom de desconto. Perfeito. Pra mim, é 10 de 10. O próximo look é um total black. Eu acho maravilhosa, né? Essas composições que a gente pode fazer. Usando um pouco da transparência, enfim. Com calça de alfaiataria, ficou muito maravilhoso. Agora, a gente vem pra aquele blazer, né? Do botãozinho matizado. Gente, eu achei lindo. Com essa bermuda, que eu também amei de paixão. Já usei horrores. Pra mim, é 10 de 10 também. Já tô usando aí também aquela blusinha, né? De alcinha. Perfeita. Ela é de poliamida, um tecido bem fresquinho. Eu acho que fica super elegante, né? E você pode usar até em regiões um pouco mais quentes. Fica maravilhoso. Aí, trazendo pra casa, aquele vídeo anterior era no provador. Eu coloquei também com o meu blazer, que eu já tinha aqui em casa, né? De linho, com essa bolsinha listadinha. Acho que fica muito legal. Agora, a gente vem para o short vermelho. Esse short, gente, é super confortável. Tem elastano, tem bolsinho. Assim, pra mim, ele é 10 de 10. Esse vídeo é do provador. E aí, eu trouxe ele pra casa e a gente vai ver outras composições. Com um blazerzinho, né? Mais azul bebê. Com uma blusinha de listras. Eu acho que ele fica impecável. Fica muito legal. E, além do que, você ainda fica elegante mesmo estando de shortinho, né? Lembrando que não aparece nada demais ali na parte de trás. Então, tá tudo aqui. Todos os links, né? De todas as peças que aparecerem aqui no vídeo vão estar fixados no primeiro comentário do vídeo, tá? Então, fiquem tranquilas que vai estar tudo direitinho por lá. E a próxima peça do vídeo é a blusinha listada, né? Ali de branco com azul marinho. Acho maravilhosa. Tanto pra composições com azul marinho, com branco, como com jeans também. Ela fica muito legal. E assim, essa peça me ganhou pelo conforto. Ela é muito gostosinha ao toque, sabe? Você se sente meio abraçadinha. Eu amei. E agora, a gente vem para o blazer preto. Eu amei esse blazer, gente. Ele é um pouco mais estruturado. Tem ali uma ombreira, né? Que deixa você um pouco mais elegante. Coloquei ali com a saia. Depois, com esses looks um pouco mais black. E acho que fica lindo. E pra finalizar, a bermuda cargo. Que eu achei extremamente confortável. A textura, né? Desse tecido dela é muito gostoso. Muito legal. Usaria, com certeza, no fim de semana. Pra dar uma voltinha. Ir a um parque. Ir ao shopping. Dar uma voltinha. Enfim. Adorei demais. Coloquei com uma camisa listada, né? Blusinha branca por dentro. E também com um crop de como eu mencionei no vídeo. E achei que ficou muito legal. E se você gostou do vídeo, me apoia. Deixando seu like aqui. Deixando um comentário. Não esquece de se inscrever no meu canal. Me segue também nas outras redes sociais. Então, eu fico por aqui. Deixo meu beijo. Abraço. E até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.